Música Me vejo tão longe daqui Tenho laças pra imaginação Sigo vivendo minhas loucuras Seguindo orando a razão Não tenho respostas Tampouco eu consigo explicar Um viajante sem destino Não tem hora pra voltar Esse sou eu no mundo onde ninguém mais pode chegar Eu fecho os olhos em segundos Não sei onde vou parar Música Me vejo tão longe daqui Tenho laças pra imaginação Sigo vivendo minhas loucuras Ignorando a razão Não tenho respostas Tampouco eu consigo explicar Um viajante sem destino Não sei bem aonde vou parar Não sei bem aonde vou parar Música 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 Sempre que me sinto só Eu procuro quem comigo está É nos piores dias que você é A verdade pode enxergar Reconhecer quem são Quem realmente é Reconhecer quem são os meus Quem são os seus de fé Boa parte dessa vida São nada de desilusões Só permanece Então fica Aqueles que posso contar Reconhecer quem são Quem realmente é Reconhecer quem são os meus Quem são os seus de fé Reconhecer quem são Quem realmente é Reconhecer quem são os meus Que são os meus de fé Reconhecer quem são os meus de fé Reconhecer quem são os meus de fé Reconhecer quem são os meus de fé O que realmente sente Pra valer Foi assim ao crescer As barreiras construídas por você Tão frio como o inverno Que parece nunca ter mais fim Estante como um aperto de mão Sendo que estar aqui Presente na ausência indiferente Com todos aqui Acorrentado ao seu ego Não meia tempo De quem se importa com você É difícil esconder O que realmente sente O que realmente sente pra valer Foi assim ao crescer As barreiras construídas por você Tão frio como o inverno Que parece nunca ter mais fim Estante como um aperto de mão Sendo que estar aqui Presente na ausência indiferente Com todos aqui Acorrentado ao seu ego Levando o melhor tempo De quem se importa com você Eu quero te ver Eu quero te ver Você passa o tempo tentando me dizer o que fazer Tanto me passa o tempo todo querendo me controlar Não vejo mais traça nesse jogo, nem certeza acabou Porque você deixou, porque você deixou No mundo em que vive não há outra opinião É sempre ameaça, mas um dia é só pressão Não vejo mais traça nesse jogo, nem certeza acabou Porque você deixou, porque você deixou Não vejo mais traça nesse jogo, nem certeza acabou Porque você deixou Porque você deixou Toca um despertador Então controla minha vida hoje Me sinto preso agora há muito tempo programado pra viver Feliz as pessoas sempre ficam em retratos na estante E toda dopamina é produzida por remédios em você Eu estou cansado de tantas histórias Eu estou farto de todas mentiras aqui Sorrisos falsos e plastificados E pelas costas falam de você Frente a frente Frente a frente nada a dizer Toca um despertador Então controla um despertador Então controla minha vida hoje E pelas costas falam de você E pelas costas falam de você Frente a frente nada a dizer E pelas costas falam de você Oh, yeah E pelas costas falam de você Nunca é tarde para despertar Conficções são suas Deixe ser A derração de um mundo feito Não pode ser algo interfeito Adormecido na unição Almo em decomposição Por que dizer Que não devo falar Encontrar algo que é só seu Mundo perfeito Que nunca foi meu Ausência pura expressão Então Por bem Levo comigo tanto essencial Contra a batida Almo natural Minha vontade de viver Nunca é tarde para despertar Conficções são suas Deixe ser A derração de um mundo feito Não pode ser algo interfeito Adormecido na unição Almo em decomposição Por que dizer Que não devo falar Encontrar algo que é só seu Mundo perfeito Que nunca foi meu A ausência pura expressão Então Por bem Levo comigo tanto essencial Contra a batida Almo natural Minha vontade de viver Eu sou Ainda o mesmo que você conheceu Passou uns dias Mas em mim permaneceu Eu estou preso em um tempo Não consigo mais voltar Eu fui Lutando louco pra aguentar toda essa merda Sinto vazio da realidade descoberta Não devia ser Assim eu fico aqui a imaginar Nem faz tanto tempo que você e eu Saíamos juntos para beber Nas noites tão frias querendo encontrar E foi sempre assim Sonho, euforia, também ilusão Ingenuidade, anisade, a razão Mais uma história temos pra contar Vamos continuar Vamos continuar Eu sou Ainda o mesmo que você conheceu Passou os dias Passou os dias Mas em mim permaneceu Saíamos juntos para beber Nas noites tão frias querendo encontrar E foi sempre assim Sonho, euforia, também ilusão Ingenuidade, anisade, a razão Mais uma história temos pra contar Vamos continuar Vamos continuar Tudo voltará ao normal Nada de brigas nesse Natal Tudo pode ser normal Eu não quero o seu mal Nada de novo na TV Nada de novo nos jornais O mundo gira, eu bebo Mas você não volta atrás Tudo pode ser normal Logo já é carnaval Tudo voltará ao normal Lá se foi o vendaval Nada de novo na TV Nada de novo nos jornais O mundo gira, eu bebo Mas você não volta atrás Nada de novo na TV Nada de novo nos jornais O mundo gira, eu bebo Mas você não volta atrás Nada de novo na TV Nada de novo na TV Nada de novo nos jornais O mundo gira, eu bebo Mas você não volta atrás Nada de novo na TV Nada de novo nos jornais O mundo gira, eu bebo Mas você não volta atrás 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 Mas você não volta atrás Nem volta atrás Mas você não volta atrás Não volta atrás E pra essência Someone volta atrás Mas você não volta Singleätta E pra essência E praτ Você não volta atrás A CIDADE NO BRASIL